Fala galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Como vocês viram aí no último vídeo, eu tava vindo aqui no Juca, na Otenguini, pra gente trocar o pneuzão Fechou? Aí ó, Supercorsa SPV3, tá bom? 25517 Eu nunca usei, como eu falei com vocês, o Supercorsa na ZX-10, eu já usei na CBR, já usei na 636 Então mano, esse pneu é top, entendeu? Você pode ver, ele é todo macio, ele acaba mais rápido Mas com compensação você consegue virar tempo luxo na pista, entendeu? E a gente que tá na tocada mais race aí, o melhorzinho que tá tendo é esse pneu aí, fechou? O pneuzinho que chegou no TWI, do lado esquerdo, por conta lá do MagSpace Aqui ó, todo liso aqui ó, MagSpace acaba com o lado esquerdo Então galera, vai acompanhando aí, o Dodinho vai trocar aqui o pneu pra gente, nós vamos filmar, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal Precisou de algum trampo aqui ó, procura esse homem aqui ó Juca, fechou? Parte mecânica em geral aí mano, eu só confio nele aí de mexer na minha moto, beleza? Os meninos aqui são fera Então é isso aí, tamo junto, daqui a pouco nós vamos lá pra troca do pneuzão O pneu da frente tá bem novo ainda, que é o Rosso Costa 4 Tem dois meses que eu coloquei esse pneu E o dianteiro também demora mais pra acabar em comparação com o traseiro Então é isso, vai acompanhando aí, tamo junto E aí galera, continuando o vídeo Dodinho tá aqui Vai desmontar aqui a motoca O pneuzão aí ó Aí ó, já era pai, aqui ó Liso Liso E aí, pneuzão já tá aqui ó Ei Dodinho, fala com a galera aí, o seu trampo aqui, o que que você faz? Bem rapaziada, nem precisar de desempenho de roda Alinhamento de disco Canela Pode chegar junto aí, troca de pneu Balanceamento, medida de passo também Beleza? Galera, vou deixar o Instagram do Dodinho aí E aí mano, fala que tá vindo do canal, beleza? Pra ele saber aqui, pra ele dar uma moral pra vocês aqui E aí mano, o cara é bom, viu? Ele tem a senha aqui Então vou meter macho aí Vou fazer uma troca desse pneuzão Porque curva, nós vamos botar pra moer né Dodinho Sem medo Rapaziada, depois nós vamos fazer um videozão E mostrar na S1000R do Dodinho Azul Você não vê que é luz não né? A boca dele é linda viu rapaziada E berra alta Vamos mostrar? É do Ful hein Do Ful hein Caprovic Caprovic Aí aqui tem de tudo aqui na Otenguini Os cara vende moto Tem limpeza Tem de tudo aí Beleza? Vamos, vamos, vamos que vamos Galerinha, o Dodinho já tá metendo lá Já usou o Super Costa? Já O que que cê achou? É vida né Vida né Vida né Tá muito bom agora Tá tudo fora Tá tudo fora assim que chega lá Ah tá Só para andar na rua mesmo Detalhe, eu usei perdi os 60 tá? Minha bota 60 é top, aí fica mais vinte ou maior Aí é, aí é bota só pra filtra tá? Que pra, pra rua a bota É? A bota não anda nada Que isso, a bota não é? Eu usei, eu usei na minha época na minha bota Não usei, cento e cinco Cento e oitenta, sessenta, sessenta Que isso, a gente sabia não Uma moto é uma bosta pra nada Mas a pista é essa Você pode deitar a roda é pegar o motor e não sai Galerinha, isso aqui é importante ó Não deixa arranhar a roda esses plásticos aqui ó Né, Dodinho? Tá lá, também ó Um lugar que eles arranham a minha roda arranhava né Que eu não lembro lá mais Toda vez, sabe? Acho que é? Nasum É mesmo? Aí é foda Deve ter garra de guia Deve ter rodinha e as garra de ferro É É Pois é Pois é Ó o brabo aí galera Super forte Hã? Chama Isso aí é o puro hein Agora será que vem dois e quatorze por ver? Que vem hein Tá pedindo dois e dezessete? É rapaziada ó Referência do bico Um pré-balanceamento já Dodinho é referência aqui tá rapaziada Se precisou aí Qualquer trampa aí Roda Troca de pneu Já tá ligado Oi Eu acho que a moto esportiva Ela fica tão bonita com o pneu supercorsa mano Você fala O O Rauchito do pneu aí É ué Aí rapaziada ó Tava quarenta e cinco de chumbo Colocamos na referência certinho A referência vermelha no bico Pediu trinta e cinco só no meio Beleza Vamos fazer o balanceamento E nós mostramos pra vocês o resultado aí Bora Aí rapaziada ó Colocamos o peso Bem mais reduzido do que que tava na moto Vou botar pra rodar Ok Ok Top Agora é só montar Só montar a segredo Já era E tirar a serinha né É a serinha Pra garrazinho né Pra montar Né E aí galerinha Montagem agora Ação a bateria Fazer a montagem aí E pôr na maca Só acelerar Só acelerar Vai ter marcha Melhor de semana tem acelera hein E o homem é forte, carrega o pneuzão rodando aí parecendo que tá carregando uns sacos De pão Tá É vinha também É dá braba com o supercoce hein Oh Tem boca não Moto esportiva Tudo nem mais supercoce Outro nível viu Aí rapaziada Calibrar agora Dodinho Dodinho falou pra mim colocar a calibrade original pra não deformar né É Melhor de zero Calibra original até sair a cera Depois dá aquela baixada né Pra dar Naquele jeito que você gosta E aí Você anda conforme a nossa cidade Ah depende Lá eu sou leve né 38 na traseira 33 na dianteira Parei Eu sou leve Na frente eu vou andar com a 31 É É isso mesmo Agora por enquanto não dá coisa cheia Sai a cera bacaninha E aí Vou sentar direitinho depois aí Vou baixar aí Vou voltar na máquina É isso aí galerinha Top Top Meu Deusinho trocado zeros Uh Você tá doido Sliderzinho de roda Sliderzinho fica bonitinho, velho Show de bola demais Você colocou também? Nada de slide, nem a bola Nem GB, nem só tem Comecei a comprar aparelho Se deitar Ah, eu acho que protege muito se acontecer alguma coisa, né? Só dá um monte de slidezinho ali De carroceria ali Só dela deitada, só ela põe a slide Pois é A moto deita aí Só de você tomar ela sem querer Sem nada, já pega logo a carreira Nós já temos no motor GB Reis Aí galerinha Espero que vocês tenham gostado do videozão Já segue o Dodinho aí no Instagram Beleza? Precisou? Chama ele Fala que tá vindo do canal 4 cilindros E já ganha aquela moral Aqui, ó É similar, rapaziada Chama Gui, rapaziada Pronto Pneuzinho novo Vambora Ó, a loja fica aqui na Principal aqui da raja Ó, ó A placona do Ombro lá Então vocês estão passando aqui, ó Número 4.671 Beleza? Dodinho Speed Race Top demais Top demais É nóis, mano Com Deus Agora a gente tem que tomar cuidado com o pneuzão, né? Com cera, né? Estão ligados Perigoso Perigoso Ó, só umas máquinas ali do outro lado Ó, só umas máquinas ali do outro lado Ó, só umas máquinas ali do outro lado Ó, uma BID Toda hora teve um BID, né, mano? Todo canto Minha opinião com 40 libras Uma autóquica durona Nunca andei com 40 libras Só ando com 34 atras Então o máximo, né, que eu já andei foi 34 atras Tem gente que só usa calibragem, tipo, de fábrica E aí, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Fechou? Tamo junto e misturado Ó, o Joel Trabalho aqui na Porsche Agora dessa eu vou vir aí fazer um videozão pra vocês Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo